Fudeu filho, o jogo me deu essa chama para poder me comer no pio. Fudeu filho, o jogo me deu essa chama para poder me comer no pio. Fudeu filho, o jogo me deu essa chama para poder me comer no pio. Fudeu filho, o jogo me deu essa chama para poder me comer no pio. Fudeu filho, o jogo me deu essa chama para poder me comer no pio. Fudeu filho, o jogo me deu essa chama eu confer. Caralho, moleque, que parte fodida Conseguimos, matamos